Olá, boa tarde. A Polícia Federal cumpriu no município de Atalaia, hoje pela madrugada, vários mandatos de prisão, busca e apreensão relacionados ao planejamento da morte do juiz federal Rubens Canuto e também do procurador da República, Rodrigo Tenório. Esse plano foi descoberto há cerca de dois meses. Daqui a pouco, nós traremos aqui no Alagoas na Hora mais informações a respeito. A violência assusta os moradores da cidade de Marechal Deodoro, o segundo lugar considerado mais violento de Alagoas. Sem solução, a própria população trata de eliminar os assaltantes. Até um bairro, a cerca de 10 quilômetros da cidade, ganhou o nome de Iraque. A violência é algo tão comum nesta favela que ela foi batizada com o nome de um país em guerra, o Iraque. Iraque porque quando fizeram o conjunto, teve um assassino aí, o povo apelidou por Iraque, mas o nome mesmo é Terra da Esperança. Hoje é Terra da Esperança. É, o nome mesmo foi Terra da Esperança, né? Não é apenas nas ruas estreitas e no clima interiorano do Iraque alagoano que existe insegurança. A dois quilômetros dali, na praia do francês, encontramos Tânia, dona de um passaporte. Os assaltos na região obrigaram a comerciante a fechar as portas mais cedo. Sem segurança, ela diz que a população encontrou sua própria saída, a operação limpeza. O próprio povo mata os criminosos. Essa limpeza é chegar, matar esse pessoal que está roubando aí, assaltando e tem que eliminar, né? É, está acontecendo. Já tombaram uns quatro aí. É o único jeito? Eu creio que seja, porque não tem jeito. Prende, depois solta, ele rouba novamente. E assaltam. Você não tem segurança. Então é melhor eliminar mesmo. Dados da Secretaria de Defesa Social indicam que Marechal Deodoro está em segundo lugar no número de ocorrências violentas no Estado. Pede apenas para o bairro do Tabuleiro dos Martins, em Maceió. A delegacia de Marechal Deodoro tem uma viatura e 12 policiais para atender a 20 mil habitantes. A população reclama. Mas aqui está havendo crime diretamente, diretamente. A senhora morre? Eu já. Muitas vezes. Oh, tá. E não vejo de pai em pai. Nem água. E nem água. Todo canto está existindo bandidagem. Só que aqui está demais agora. Está tão pequeno. Ah, é? Pequeno é uma violência, né? Está grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.